Você está na roda de amigos que todo mundo tem o livro, eu acho que não tem problema, mas você vai dar uma aula, você vai escrever, você vai apresentar um trabalho, é mais uma linguagem informática, eu acho que não me tiram a tradicional linguagem, eu acho que não me tiram a população, a população, a população, a população. Muito cuidado, atenção, Vivian, não acho que você não, professor, eu nunca mais falei dele, acho tão feio agora quando a gente tem que fazer. A gente tem que fazer uma mata, aqui mesmo em Alagoinha, já não, estão no fundo de xaropes, pectorantes, porque o fundo de almoço justo tem se alastrado em todos os locais. Quando eu estou lá, vive, e caixa de fundo, mete, 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 mete. É rádio. Aí é rádio porque aí é questão do sotaque de gestos que não foram se a todos. Porque dizem que os países da Covid estão mantendo com O passando. Mas você lê com o trácefone, o réno e terminou. É o clássico com a participação das pessoas. Na sua avaliação. Com o canceled 이�scolo lá atrás, com o coalmichato!, Você vê que eles tinham um alinhamento para me torno, . . . . . . . Não é um caro, não é um hospital? Não estava em Salvador, a Lávia do Rio. O que você vai agarrar nessa casa? O que você vai agarrar? Ação com o que eu estava em relação ao governo do Cário. Você pode falar, com o C3,195,75, não é o R para o Perra... Então, pelo amor de Deus. É o Carlos? O que é isso? Eu sei. Solo do C3, por favor. O que é? O governo é da mesma forma o governo é da mesma forma Então, mais ou menos, nós temos a Covid Números crescentes no Brasil Ele está aí no começo, ele não vai estar errado, sabe o que? O que ele fala? Quando o R é no meio, ele não vai voltar Então, quando o começo ele não vai falar Então, o governo é da Covid ainda E na pegada da crise Então, é normal essas medidas que os nossos governadores estão tomando Vai desagragar muita gente, não é o serviço Mas infelizmente é um remédio ao marco Que acaba sendo um pouco mais eficaz por senhor Para esse momento É isso aí André, só corrigindo aqui agradecer a Islana, nossa produtora de jornalismo O Instagram da rádio, assim como a rádio está nessa transmissão né André? Agora, você vai acessar o Instagram e colocar lá Está na boa, está feliz Repetindo, está na boa, está feliz Você vai acompanhar aqui, nós né, nossas fotos Tudo que a rádio vem desenvolvendo Acompanha aí pelo nosso Instagram Vamos ao exclusivo aqui André Chegou agora a pouco Deputado Jorge Sola denuncia Olha mano, tacadão pinto Vamos atacar mano O deputado federal Jorge Sola do PT ingressou nesta terça-feira com uma representação na Procuradoria Regional Eleitoral da Bahia contra o Ministro em 4,6 km Virem a direito a eleitoral antecipada devido a veiculação de outdoors, armagens de rodovias em todo o estado Em que tenta afastar eleitoralmente com o auxílio Brasil substituto do Bolsa Família Na peça, Sola aponta a prática de crimes eleitorais de propaganda antecipada nos artigos 36, 36A e 36B da lei de número 9504 de 1997 Além de avanços da população, abre aspas O caráter da mensagem é ditamente eleitoria Não se presta a apresentar nenhum conteúdo informativo ou educativo para quem A população lhe destaca a anúncia E no outdoor, consta com texto Bolsonaro e João Romo, radar de velocidade reportado à frente Juntamente com o povo, aparece abraçada Para o deputado petista, ameaça novamente Que causa tanto que tenha utilizado de forma vil As necessidades da população brasileira Que vivem um dos piores momentos de sua história Com altos índices de desemprego e de fome Se vinculando ao auxílio Brasil e explorando a situação frágil do país Para a autopromoção completa de hoje só O que é lamentável, né, Nália? O que é lamentável, mas que isso? Para a autopromoção A pessoa A pessoa A pessoa A pessoa A pessoa A pessoa De eleição, de eleição, de eleitoreira, se caiu o artigo 1º, 3º, 3º, 3º da Lei nº 9.504, de 1997. Não se pode usar máquina pública para se autopromover, além de ser totalmente desproporcional na paridade de armas, né? Quem tem a máquina e quem não tem a máquina, vai pleitar. Radar de velocidade, reportado à frente, atento, e as pessoas que estão aí, escuta. Apenso, radar físico, limite 60. Seja o governo do Estado, o governo federal, o governo do Goi, é que ainda fica a vontade de aula. Vidarte, reportado à entrada, atento, e as pessoas que estão lá emref propose, na área de responsabilidade. Várias residências são as de administração que vem ocupados, sobre trướcos e profundidade. E está aqui até de graça. São muito válidos em relação a... 4h34. Vão usar imagens, fotos... Em 100 metros. Vire à esquerda em 10 e 11. Não. Então não caia nessa, não. Nessa turma aí, independente de onde venha, repita, precisa ser banido da política. André, ainda na política, você... Você acha que ali alguém que já cumpriu, porque... Alguém que usa, faz uso da tona. Atenção. Radar física. Limite 60. Ah, politicamente? Se você for levar o trem na vida, você não vai rodar, quase ninguém. Sem gritar, pegar ladrão, não fica um, né? Sério, você não vai se familiar com ninguém. B Carreira, horas bollos. Sem grita,zetore em 05. Não da nem um aplicação. É, é. memories, imagina um ver... Agora sempre aqui, nunca há. Performance. . 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 Tchau, tchau.